Olá, bem-vindo, bem-vinda. Eu sou Rogério. Neste vídeo eu vou falar como que foi a aferição dos negros do concurso de auxiliar técnico de educação. Acabei de chegar, não tem muito tempo que eu cheguei. Estou gravando esse vídeo antes de trabalhar, então vai ser um vídeo mais curto. Vou falar só do procedimento da aferição, não vou entrar em outras questões relativa à política, porque aí dá muita confusão no YouTube. Compreendo isso, vou só falar sobre o procedimento e também, é importante, eu tenho uma novidade para vocês. Quando eu entrei lá, uma moça se identificou, disse que era da COGEP e tal, que está acompanhando todo esse procedimento do concurso público e que eles lá fazem, que publicam as escolas com vagas. Aí eu fiz uma pergunta, claro, eu falei, olha, eu tenho uma dúvida. Qual? Quando que vai sair a relação das escolas com vagas? E aí ela parece que entendiu um pouco do assunto e disse, olha, normalmente sai com 15 dias de antecedência. Então, provavelmente na semana que vem já teremos um listão das escolas com vagas. Aí você já pode fazer a sua pesquisa, tá bom? Então, essa é a novidade de hoje e veio direto da fonte, uma pessoa que trabalha lá dentro, da SME. Então, assim, se ela informou errado, aí já não é comigo. Eu estou falando que eu fiz a pergunta e quem estava lá comigo pode até confirmar, pode comentar aqui. Tinha mais algumas pessoas na sala de espera comigo. Então, essa é a novidade. Aferição com relação à quantidade de faltantes, que é muito importante, a quem? Aqueles negros que aguardam pela segunda oportunidade, vamos dizer assim, que seria o quê? Acho que eu acredito que depois do dia 19 de março eles vão fazer a outra chamada, não é a segunda chamada, é uma chamada para complementar as desistências da primeira chamada. Então, a gente já tem um número, fiz um levantamento, fiz a contagem, em meio dia eu saí e fiquei esperando o cara fazer a chamada para contar. Enfim, no primeiro dia, pelas informações que tenho, faltaram oito negros e no segundo dia eu estava lá, foi mais fácil para aferir essa condição, essa questão. 6, portanto, faltaram 14 negros ao total nessa aferição dos dois dias, o que é um número muito pequeno, não é, nossa, faltou tudo isso, não, foram 237 convocados. Se você for analisar, poxa, nem 10% de falta, 10% daria 23, 24, então um pouco menos que isso, 5%, seria 5, 5%, 5% de ausência. Muito pouco, mas muito importante a quem está ali, pouco depois da posição 305 da lista de afro, vão chamar mais 14 na segunda leva. Só aguardar e acompanhar o canal, acompanhar os grupos e vai ser muito importante você estar acompanhando isso aí para não perder. Agora, os procedimentos, você que é negro, que vai passar por um processo de aferição, provavelmente na segunda chamada, o que acontece? Você não entra de vez no prédio, lá no centro de formação de professores, era um prédio lá, parecia ser uma escola de governo, não compreendi bem, mas eu acho que é nesse sentido, eu acho que é uma escola de governo. Lá fora, você fica lá fora esperando, você não vai entrando assim, você fica ali na calçada, na rua, na rua não, na calçada, você vai ficar no meio da rua, tem duas calçadas, eu fiquei na segunda, tinha uma em frente, o prédio, a outra do outro lado da rua, eu fiquei do outro lado da rua, debaixo de uma árvore, estava muito quente, cheguei 10h40, mais ou menos, ou foi 10h30, 10h30, cheguei 10h30, já estava um sol quente, aí eu fiquei debaixo da sombra. Ninguém me reconheceu a primeiro momento, mas depois um rapaz lá me reconheceu, acho que foi o Ricardo, ele veio conversar comigo, mas a princípio ninguém estava me reconhecendo. Enfim, aí fica esperando, aí chega um responsável da SME até o portão e chama o pessoal, vem aqui e tal, aí com a lista na mão, de presença, ele começa a chamar nominalmente, em voz alta, um por um, para que se dirija ao prédio. Antes disso ele explica, você vai virar para o lado esquerdo, tem um banheiro aqui e tal, explica tudo aí, depois começa a chamar, aí vai chamando, a partir desse momento você já começa a perceber as ausências, por exemplo, Roberto Ferreira faltou, chamaram Roberto Ferreira, aí eu, como assim, não é Rogério Ferreira não, porque Roberto e Rogério, né? Aí não, não é Roberto, aí eu fiquei naquela, né? E agora, será que ele está falando o nome errado? Mas eu fiquei tranquilo, esperando, eu ia ficar lá parado, eu falo, não, mas como é que é o nome? Não, mas realmente, tinha um Roberto na lista aqui, faltou, e aí foi chamando, chamou meu nome tranquilamente, mediram a temperatura, está tudo tranquilo, pode subir. Subimos, tá? E aí ficamos, foi separado de aula alfabética, os grupos, e eu fiquei na sala, agora vou mandar um salve para as pessoas que estavam na sala comigo, eu acho que eu não esqueci ninguém, ó, Silvio, um salve para o Silvio, para o Rodolfo, para a Priscila, para o Raul e para o Ricardo, tá? Se eu tiver esquecido alguém, me perdoe, mas o que eu lembro são dessas pessoas, e o Raul, o Raul é um inscrito aqui no canal, estava muito bravo lá, e, enfim, não que chegou a ter uma discussão, não existe discussão entre universitários, vamos dizer assim, né, acadêmicos, não existe discussão. Houve ali uma discórdia a respeito do que ele acha, que é injusto que a Maracutaia, você passar, os negros que passaram as primeiras colocações, saírem da lista e escolherem depois dos que estavam após, né, por exemplo, o número 82 vai ser o primeiro a escolher entre os negros, e eles acharam isso injusto, sim, é injusto, mas não ilegal, isso que eu estava tentando explicar para eles lá, para eles, no caso, né, que estavam, e outras pessoas também, que, no caso, na sala, pelo menos três pessoas eram nessa condição, que tiveram uma colocação muito boa, na ampla, não, na ampla, não, nas cotas, mas na ampla, ficou no meio ali, no meio termo, só que foram jogadas para a ampla concorrência, então, estava tendo essa, não com essa discussão, esse debate, vamos dizer assim, eu estava me sentindo numa live lá, a gente ficou muito tempo conversando sobre isso, sobre outros assuntos também, falando de futebol, para você ver como demorou, não foi rápida a chamada para aferição, a aferição em si é rápida, mas o tempo de espera é longo, então, se o grupo não começa a conversar, interagir, ficar todo mundo quietinho, tende a ficar muito tenso o clima, então, acredito que todos que estavam na sala, depois dessa espera, dessa conversa, foram até com uma certa tranquilidade, na hora da aferição, e na aferição, bom, a pessoa chega na sala, a gente estava na sala 1, chama, chama pelo nome, e aí você vai com o documento, antes disso, ela está esquecendo, antes de chamar para você para a aferição, ela vai entrar na sala, a sala desespera, com a lista de presença, você vai assinar a lista de presença, nesse momento que você apresenta o documento original, leva o RG ou a CNH, tem que ser um documento original de identidade, ela vai conferir sua foto, seus dados, você vai assinar a lista de presença, este é um ponto, depois você espera, aí retorna uma outra pessoa, te chama para ir na aferição, neste momento, você vai com o documento na mão, e com a autodeclaração, e a autodeclaração tem que ser igual, o que você fez na Vunesp, eu coloquei parvo, parvo, se você colocou preto, é preto, você vai ter que fazer uma autodeclaração, igual foi feita na Vunesp, você leva de casa, ou se você não tiver, lá eles te dão uma autodeclaração, para você preencher na hora, todo mundo foi precavido, levou de casa, entrega a autodeclaração na porta, lá onde vai ser feita a aferição, aí entra na sala, nesse momento que eu entrei, foi muito rápido, porque eu estava muito concentrado, e eu sabia que eu ia ter que falar meu nome, e a minha autodeclaração, e tal, então eu não prestei muita atenção, eu vi que tinha muita gente na sala, muita mesmo, tinha umas 13, não sei, era um número alto até, sala grande também, não era uma aglomeração, não, era uma sala grande, com bastante gente dentro, eu sentei, tinha um microfone, do lado assim, aí eu me senti no YouTube, tinha um microfone, tinha uma câmera filmando, primeiramente, eu dei bom dia, o pessoal respondeu, a moça, que era a interlocutora, vamos dizer assim, que estava falando lá, as instruções, disse o seguinte, olha, você está sendo filmado, estou falando isso, para você ter consciência, de que estão te filmando, tá bom, aí eu, aí eu falei, tudo bem, eu falei, respondi ok, ela falou, agora você pode deixar a sua pasta, em cima dessa mesa, por favor, eu coloquei a pasta, em cima de uma mesa, aí ela disse, o que mais, você agora pode tirar a sua máscara, tirei a máscara, ela falou, agora eu peço que você fala, fale o seu nome, e a sua autodeclaração, aí eu disse, aí eu olhei para a câmera, é claro, a artista, está zoando, mas eu olhei para a câmera, e disse, meu nome é Rogério Ferreira de Souza, eu me autodeclaro pardo, foi desse jeito, Rogério Ferreira de Souza, eu me autodeclaro pardo, pronto, foi só isso, ela falou, muito obrigado, pode ir, só isso, foram, acho que, todo o procedimento, desde o momento que eu entreguei, a documentação, até sentar, colocar a pasta, tirar a máscara e falar, um minuto, foi um minuto, aí mais ou menos, e, assim, é bem tranquilo, o resultado, vai sair amanhã, provavelmente, e a gente está comentando aí, claro que, se der alguma coisa errada, a gente fica chateado, mas a vida segue, vou procurar manter os vídeos, sobre a terra, é claro que dá desanimada, sim, mas vou continuar acompanhando, até porque, vou ficar na nova concorrência, pois, não tem como ser fraude, o pessoal viu meu documento, eu estou até com a mesma roupa, que eu fui na oferição, não há dúvida, de que era, era o Rogério mesmo, o da foto, o do vídeo, estava lá comprovado, não há fraude, vamos dizer assim, vamos decidir lá, se é pardo, se não é, aí são outras questões, é aquilo que eu falei, a partir do momento, que eu, eu fiz minha parte, fui lá, assinei a presença, me auto-declarei, tudo bonitinho, agora não é mais problema meu, é da banca, da comissão, aí a gente aguarda, o resultado, cabe recurso, foi explicado lá, e o recurso, é mais ou menos, dois dias, aí eu preciso saber, se o recurso é direto, com a SME, ou se vai entrar, o Unesp no meio, ainda fica, essa dúvida no ar, Ah, esqueci de falar, antes das instruções, a moça que atendeu, me disse, parabéns pela aprovação, eu achei muito importante, muito boa assim, a atitude, de certa forma, valorizando, o futuro profissional, auxiliar técnico de educação, dando parabéns pela aprovação, e realmente, é de se parabenizar, sim, um concurso, com 118 mil inscritos, então, toda aquela questão, duas provas, estudo de caso, tudo aquilo, que você já sabe, disjuntor, então, é sim, merecidos, parabéns, a todos os aprovados, você que gosta do canal, e que, de certa forma, quer ajudar, você pode fazer uma contribuição, você pode fazer um Pix, está aqui na descrição do vídeo, as maneiras que você pode fazer, a doação, muito obrigado, boa sorte, até a próxima, valeu!